Ela brinca, ela abirraça, ela é zica, ela esculacha. A gente tá aqui hoje com o Tárcelo Duban. Do B. Ele sobe no do e abre no B. Certo, certo. Vai comentar um pouquinho da nova coleção dele. Esse universo da moda que tá incrível, né? Essa coleção veio pra revolucionar, né, Tárcelo? A gente tem imagens aí do desfile, né? Queria falar logo a escolha desses dois que têm dois rostos que não são muito apessoados, né? São pessoas comuns. São pessoas comuns que não estão harmonizadas. E eu trago eletrodomésticos, você percebe? A batedeira. Eu trago cabide, porque eu pergunto. O que é o cabide? O que você pendura no seu cabide? Quem é o meu cabide? Eu sigo de cabide pra quem? Esse é o meu objetivo como artista. Perguntando, perguntando. Você não tá respondendo nada. A arte nunca responde. A arte que vocês assistirem e responder... Não é arte. Cospe nela. Agora, conta um pouco pra gente o seguinte. Qual foi sua trajetória até chegar aqui? Eu vim de uma família toda de dentista. E eu acho que tem filho que aparece nas famílias pra desconstruir. Então, eu fui abrindo uma nova oportunidade pra minha família, que só pensa em dente, 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 essas coisas. E eu falei... E que tal um artista aí nesse código? Vai enlouquecido. Vai em todos os festivais de música agora. Tá solteira, agralhada. Festival não sei aonde. Cadê Marqueta na Serra? Já virou rock and roll, não sei o que. Virou roqueiro. 26 tatuagens. Tatuagem e moda, combinam? Combina, claro. Mas combina com uma estética que depende se você quer seguir ou não. Eu tô imprimindo uma roqueira, não tô? Tá. Eu acho que eu tô uma roqueira. Tá meio Glenn Rock. Tá roqueireiro. Uma corte Cobain, não tô? Uma corte. Esses dias me falaram que você tá igual ao corte Cobain. Gente, eu amei. É o cabelo. É o cabelo. É o cabelo. Você já errou o look? Tipo Marquinhos hoje, assim, totalmente equivocado? Tadinho, vai sair daqui com depressão direto na terapia. É meio indicado. É tarja preta? Se não for, não vai dar conta, né? Mas já errei muito o look. Já aconteceu de ir pra um evento e falei, tá, vai ser o evento. Preciso caprichar e chegar lá e parecer a Floresta Amazônica. E acontece muito também não de você errar o look, mas de você estar ali distoando. Tipo, de você estar num evento, aí você sai, vai passar numa padaria, numa farmácia, num shopping. E aí todo mundo passa e fala assim, gente, quem é essa pessoa? Caiu, bateu a cabeça na calçada. Mas tá muito pra aquele lugar, é isso? Tá muito over. E já aconteceu de você estar basicinho e parar num lugar chiquérrimo, ao contrário disso também? Já aconteceu. Já aconteceu de estar no shopping de chinelo e eu parar numa festa no Alto da Boa Vista, que meus amigos me arrastaram falando, você vai sim? E eu de chinelo na festa, 2 horas da manhã, falando, gente, o que eu estou fazendo neste lugar? Hoje é um daqueles dias que eu simplesmente não tenho a menor ideia, a mínima, mísera noção do que eu vou vestir. Peguem leve comigo, por favor. Eu estou sensível e eu fiz 2 horas de terapia hoje. Vou colocar numa maquiagenzinha pra dar uma melhorada. E agora eu tô me sentindo um boneco de cera. Vem pagar em 500 dólares por semana, eu fico lá paradinho, madame que sou. Você pode chegar na 25 de março, pegar várias peças ali e sair super bem vestido. Não pode? Sim, até porque se você estiver muito cravejado, você vira Lady Kate. Com certeza. É mais sobre um olhar atento, sobre saber combinar e ter bom gosto. Mas olha só, quer cravejar a sua vida? Pode cravejar. Cada um... A gente não tem nada contra, tá tudo bem. Pelo amor de Deus. De preferência, minha conta bancária. Tarsil, eu não gosto de polemizar, mas assim, todo mundo tá mandando essa pergunta aqui no Twitter. Dizendo que você é marrento. Eu queria saber sobre essa sua fama de marrento que você tem, essa fama. Eu acho que a marra fica, né? Eu me vou um dia e a marra fica. E agora... Você se considera marrento? Eu acho que eu tenho um senso de justiça muito aforado. Uma pessoa quieta, 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 quieta. Quando eu percebo ao meu redor que alguma coisa foi injustiçada, eu sou muito poderoso.